E aí jovens, aqui é quem me fala, é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG falando sobre os decks do Internacional Norte-Americano. Vamos lá, tô fazendo aqui, trazendo os oito decks mais interessantes, que sei lá, foi pra mim pelo menos, acho que o Modesto também, Modesto tá fazendo parte dessa escolha. Então acho que os decks que a gente achou mais legal aí. O deck de hoje é do Sr. Igor Costa, Sr. Igor Costa era pra aparecer por aqui, a gente chamou, 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 ele ficou enrolando, aí eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que gravar isso antes de ir pra São Paulo, então é nóis, né, se não tem Igor Costa, quem é Igor Costa? A gente chamou o Modesto, Igor, furão, hein, você vai ter que voltar aqui pra gravar um Rogue, vou te chamar pra gravar um Rogue bem ruim, é isso que eu vou fazer, pra descontar. É o Iguinho. Iguinho. Grava aí. Taca fogo, apoia fogo no virizinho, Iguinho. Eu nem apresentei o Modesto, Modesto, eu tenho que te apresentar, cara, a gente, é porque o Modesto, quando a gente começa a gravar, a gente tá conversando fiado, há um tempo, aí na hora que começa eu esqueço de apresentá-lo, mas, senhoras e senhores, hoje estamos com o Gabriel Modesto. E rapaziada, corre, corre, corre. Estamos hoje aqui com o deck de Decidueye, a Lola Nine Tales, com o Aspion pra bater em Metagross, com o Tapococo pra bater em Gyarados, em... Quer mais mesmo? Tipo, custe-reco gratuito? Tem mais circuitinhas? Ah, é pra fechar... É pra fechar dano, né? Mais dano na mesa, né? Assim como a flechinha do nosso amigo Decidueye, da Coruja. Bom, ele é meio antigão, né? Tipo, nosso garoto retrô, ele vai com dois Shining X, setup, compra a carta até ter seis na mão. A gente tem um Tapulele pra buscar a suporta que a gente precisar, e olha que a gente vai precisar, porque a primeira coisa que a gente, na hora de montar a lista do Igor Costa, que a gente percebe é que não tem um explorador OVS, né? Não tem um sequer, então é isso aí, né, mano? O Igor Costa, que foi o responsável pela queda do nosso brasileiro Gustavo Oada, no Top 8, ele tomou um Game Loss. O Igor, porque ele fez coisas erradas na lista, paciência, ele é reincidente, então eu já fiz isso umas três vezes, né, Igor? Pô, tá na hora de aprender aí, hein? Meio idoso, assim, né? Mas mesmo assim, ele fez 2x0 no Gustavo. Eu também, nos últimos três torneios... Você tomou Game Loss pro Backlist? Tomei. Mas, garoto, é isso que eu espero de você. Sensacional. Mas foi nos últimos três torneios, velho. Pois é, não chega uma hora que cansa, não, mano. Tipo, eu fiz o vídeo da Decklist, eu lembro, cara, eu falei, gente, pelo amor de Deus, quem acompanha o canal, a gente não erra a Decklist mais não, vamos errar a Decklist mais não. Por favor, gente, vamos parar com isso de errar a Decklist, da Game Loss, é meio ruim, sabe? Mas não, vamos errar a Decklist, vamos errar pra sempre, porque é isso aí, isso é ser vida louca, entendeu? É tipo, quantos Game Loss você tem por Decklist? Ah, tenho sete, ganhei. Parece ser uma coisa que a gente pode conversar futuramente sobre o assunto. Vamos lá, temos aqui a Lola Vulpix, com a sua habilidade aqui Baliza, o Beacon. Então ele vai lá, tipo, busca dois pokémons no baralho e coloca na sua mão, então você começa a fazer o setup atrás dos bichos tudo, começa a fazer um Decidueye atrás do outro, quando o cara vê, você tem cinco Decidueye GX, então. Beleza. Aí o Decidueye tá aqui com a habilidade Flash Pena, coloca 20 de dano por turno, com uma energia de grama e duas incolores, ele dá o Folha Navalha pra 90 de dano, e ele tem também o seu GX, que busca três cards, tapete de descarte e coloca na mão por uma energia de grama. Pra fazer esses bichos mais rápido, a gente vai com o velho estágio da floresta das plantas gigantes, a nossa linha de energia são quatro duplas incolores e três. Fora isso, eu acho que, tipo, ele não vai com o Explorador VS, mas ele vai com quatro Corrida e Treinador, entendeu? Tipo, ele vai com 15 Chimey X no deck. É velho a retaguarda, né, cara? O cara, tipo assim, e fez top quatro, né? Quem tá errado? Eu tô errado, né? Obviamente ele tá certo. Vamos lá, três bolas de nível com o Busca Pokémons até 90 de vida, vai ajudar a gente a buscar o Vulpix e a buscar as linhas até o Dartrix. Vamos com quatro Ultra Ball, pra remover qualquer coisa que estiver atrapalhando em jogo, ferramentas e estádio, a gente vai com dois Ventilador de Campo. Nós temos um Revitalizador aqui, a garrafinha, pra buscar dois Pokémons na pilha de descarte. Caramba, velho, busca dois Pokémons e tem duas garrafinhas na imagem da carta. Conspiração. Já tinha parado pra pensar nisso. Não é, mas... Faz sentido, né? Faz sentido. Cara, a gente tinha que ter feito, cara, vamos lá, poxa, a gente já tava no final, né? Vamos pra gameplay. Antes da gameplay, galera, pergunta do dia, porque agora a gente é o Yellow Swell, entendeu? A gente faz o Question of the Day. A pergunta do dia é... Naruto ou Goku? Qual você prefere? Bom, o senhor Modesto acha que o Goku é melhor, entendeu? Mas eu acho que o Goku é um clichêzão muito, sabe? Na verdade, eu prefiro o Vendip. Eu sou naruteiro, entendeu? Entre Goku e Naruto, eu tô do time Naruto. Coloca aí nos comentários o que você acha e por quê. Defenda o seu personagem. Pra mim é o Naruto, porque o Naruto é brother, entendeu? O Naruto dá brofiche, o Goku, às vezes que ele deu brofiche, foi muito pai. É um stream de compartilhar aqui. É, tem aquele negócio dele dando um brofiche com o Vegeta, assim. Eles dão brofiche até de lado, um nem olha pra cara do outro, assim, ó. Tipo, é meio bizarro, sei lá. Eu não levo muita fé, não. É muito louco. É muito louco. Cara, Nike, Zion, cadê o rapaz aqui, ó? Não é Natália, não. O Igor Costa, tá aí, ó. Sabe por que a gente tá usando a deck box desse rapaz de Vancouver e o sleeve de Vancouver? Porque foi a última vez que esse rapaz foi campeão mundial. E a primeira, né, também. Tipo, foi a primeira e a última. Mas depois ele fez mais... O Goku voa, o Naruto vira tronco. É, beleza. Vamos continuar essa discussão, então. Vamos lá. O Goku voa, aparentemente, isso é muito top. Virar tronco, aparentemente, não é uma coisa legal. Principalmente quando você tá desviando de golpes, né? Tipo, assim, que poderiam te matar. Ao invés de tomar o golpe... O Goku teleporta. O cara usa toda a energia dele. Tipo, caramba. O Naruto vira madeira, velho. Ele vira uma madeira. Ele é um lixo. Tá bom. Acho que a discussão é com modesta. Acho que vai ser assim pro resto da gameplay. Vai ser o Naruto é um lixo e o Goku é muito louco. Porque o Goku parece muito com o Vegeta, que é mais louco ainda. E o Vegeta que é massa. Pronto. Pra mim, o Vegeta é o melhor cara de todos, né? É isso. É isso, galera. Bom, a gente vai pegar as... Mano, a gente vai pegar um rolê... Caramba, mano! É Silvio. É o Quad Silvio? É Silvio. O Quad Silvio agora tá vindo com... Como é que é o nome daquele bichinho básico? O rato, né? O Ivi, o Ivi, o Ivi. Não, é o Coelho. Tá vindo com o Coelho. O Bunelbi. Bunelbi. É, agora é 4-4-2-Bunelbi, né? Parece a mais modernidade aí. Se você é jogador de Quad Silvio, eu tô ali e sua lista aí. 2-Bunelbi, parece que é bom. Não, eu não jogo mais esse tipo de formato. Como assim? Esse control eu não jogo mais, agora eu só jogo de... Agora você é meta. Agora você é canceria. Você é de cancer. Qual o seu signo, Modesto? Virgem. Virgem. Entendi. Mano, tipo... Você podia ser cancer, hein? Ia ser louco. Mano, vamos dar essa bola de nível pra quê? Eu sou peixe, porque peixe é o melhor signo do mundo, tá, galera? Já dizia Mark Hopps. Peixe é o signo mais sexy, o signo mais... Que existe nesse mundo. Então, é nóis. Tamo junto. Tô andando a bola de nível aqui, você querendo ou não? Busca o quê? Uma rola? Roll it. Você pega a bola, pega a bola e pega a rola... Peguei. Pega a bola e... Isso. Isso, vai, brinca, vai, vai, continua. Vamos lá, fiz o estádio pra tomar delinquente mesmo, que é isso que eu gosto. Vamos lá, deu correio. Olha só, veio outro negócio. Busca o rolete, mais um rolete. Eu acho que tem... Sua voz falhou. Tipo, Deus não quis que você desse esse comentário seu. Ele simplesmente falhou, caiu. Quando é assim, eu acho que ele vai cair até do Skype. Vocês querem ver? Daqui a pouco faz só o barulhinho. O meu Odesso, tipo, broxando assim no Skype. Eu vou buscar um rolete, porque eu sei que tem que buscar um rolete. Eu não tô escutando mais ele falando. Odesso, se você tiver... Se você tiver, me liga de novo. Não, calma, eu tô te escutando. Fala, Odesso. E aí, põe energia aqui. Põe aí, né? Tem que ser no banco. Porque eu vou dar um Scamore, tá ligado? É, mas depois do Xayminho eu vou dar um Scamore. Nossa, mas veio muito ruim. E aí? Ah, mas você liga o Float aí na... No Vulpix? Dá fica a manha, né? É o que tem pra hoje. Já dei. Perdi todos os estádios do mundo. Olha, um desse do A eu fiz, hein? Continuo jogando ou paro? Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos descartar um Scamore. Descartar o Scamore. Descartar o Rollet. Pode ser? Peguei um Dartrix. Peguei um Dartrix. E... E é isso aí. Fiz um desse do A. Agora você tem que dar o Xayminho. Tá bom. Xayminho Zana aqui, ó. Vamos lá. Não deu pra vencer no turno 1, não. Que pena. Que pena. Ele já jogou ou não, né? É o nosso primeiro turno. Passei, né, cara? Tenho três doubles na mão. É isso aí. Esse deck é meio controle, né? É aquele mid-range, né? Tipo, se tivesse como definir assim, é o mid-range do Pokémon. Olha, tomamos um Silent Lab, hein? Depois de dois Xaymin X. E ele concedeu. É isso aí. Ganhamos já. Basicamente é isso. Você senta na mesa e fala assim, Oi, tudo bem? Eu sou o Igor Costa. Aí a galera fala, caramba, velho. Ele pegou a costa. Três vezes, tá com oito mundial. Uma vez campeão. Ele concedeu porque ele baixou o Silent Lab. Por isso que ele concedeu. Ele errou, né? Tipo, tinha que ter posto energia primeiro e Silent Lab depois. Sim. Sim. Ele ficou com vergonha. Ele, tipo, pegou e falou, vamos embora. Ah, Tio, sabe por que você não corta essas gameplay erradas? Não, vamos cortar porque a gente jogou o nosso turno. Teve algumas coisas ali que foram levemente calculadas. Então, acho que é interessante mostrar. E tem esse comentário que o Modesto fez aí, ó. Tipo, pô, o cara pegou e errou por causa disso. Mano, você já parou pra pensar que esse campo do Pokémon que seja online, ele parece um campinho de tipo de futebol de botão e o banco dos Pokémons fica meio elevado, saca? Você consegue ver isso? Que ele, tipo, tem um 3D um pouco mais pra cima? Tipo, isso é feio, né? Sim, sim. Não, é uma... É um playmatch meio louco. E por que ninguém fez isso, então? Por que nenhuma loja fez esse playmatch aí, ó? Pá! Playmatch durão. Igual o futebol de botão, assim, ó. Pá! Ia ser louco, né, não? Não sei, talvez. E aí? O que que eu faço aqui? Por mim, eu dou outra bola, eu monto 15 desse do Iron T1. Eu jogo pra montar desse do Iron T1. É isso. Todos os gameplays seriam pra isso. Então, tira aí os dois supporters, pega outro rolete e dá o Charmin. Peguei o rolete, ok. Vamos atrás do estádio agora, hein? Vamos cavar esse estádio. Primeiro Charminzera. Foi. Caramba, eu critiquei os dois Charminzera, mas vem sempre, hein, mano? Olha só, e o estádio também vem sempre, né? E ele vem com força, o estádio. Vem quando você quiser. Vou dar, né, mano? Fazer o quê? Se vir o meu outra bola aqui, eu tô jogando. Que pena. Zeke aí. Zeke a maior na veia, velho. Não tem ZS no deck. ZS, Zeke a maior. Fui. Tá, foi na partida anterior que eu dei, né? O Roller, o Dark Axe lá. Ok. É, agora você vai ter que... Dá pra... Liga a energia no Dark Axe. Liga a planta. Liga a Choice nele também. E passa, mano. Passa sem baixar o rolo. Tipo, que a gente precisa desse espaço no... Pra quê? Caso ele... É, se ele não der o N, ele vai ter que dar o E. E você não quer fazer desse do I no T1? Não, não preciso. Não sei qual que é o deck dele. É o quê? Metagross? Eu também não vi, você me perdoa. É... Magma, né? Olha aí, o Sleeve da equipe Magma. Magma? É. Daqui a pouco começam a entrar uns Camerupt aí, uns Treino, que é Metagross. A gente precisa do Esper, né? Sim. Mas ele usa o Waller. Caralho. Usa o Waller. Você não curte o Waller, não? Wallerzinho, ué. Dos brothers. Pá. Uma da hora, Waller. Eu curto. Vai cair, né? Vai rotacionando. Pena. Ao contrário da Bridget, né? A Bridget não cai, não rotaciona e continua roubada. Pelos próximos cinco anos. Pelo 2018, ela continua aí. Tá aí, firme e forte. Pelo menos. E aí? Ele não deu N, não. Pô no Vulpix, né? E aí? E aí, Lec? Você quer fazer Bacon e... É só... Tapo Lê... Você não vai jogar de Esper por agora? Eu tapo Lê já? Não, vou dar... Não, hein? Você não tá vendo minha mão? Tá, vou descartar o Rollet e o Revitalizer, é isso? Guarda a Double. Sim. Você quer dar N ou você quer dar o quê? Com esse... Tapa o Coco. Com esse... O Lê, ele não tá aqui, velho. Nem o Lê, nem o Espion, tá? Só pra te adiantar. Agora ferrou, viu, meu amigo? Busca o... Desse do ar. É o que tem pra hoje. Nossa, agora ferrou, viu? Você já ligou energia? Ferrou bonito. Já liguei, liguei no Dartrix. A gente podia... É, que a gente não sabia. Aí a gente ia dar Sky Return no próximo turno. Pinga... Pinga 20 no... Calma aí, pinga, né? No Beldum lá. No Beldum? Isso. Tá. E já dá Beacon pegando o Dartrix desse do ar aí. Sim, senhor. Vamos lá. Caramba, aqui tem até umas cachorradas, mano, aqui em casa. Deve estar autos latidos. Eu tô com dois cachorros extras. Tô com meus dois cachorros... Caramba, esse Beldum aqui, por quê? Ariete. Ele baixou o Ariete, mano. Mano, ele veio de Ariete. Arietosas. Quem bebe, repete. Mano, e aí? Você quer bater de GX desse do ar? Mais rápido possível ou não? Suave. Ou não? Aproveitar enquanto eu tenho essa float. Ou vamos deixar ele fazer 18 metagross mesmo. É isso que tem pra hoje. Ó, comprou uma lola lá, hein, Deus? A gente consegue flechar e matar. Um Beldum. Essa é a play? Senhor Modesto. Caramba, o pior é que eu não conheço esse deck, velho. Ele não tem uma energia na pele de descarte. Na minha cabeça, a play é flechar lá e bater com a lola lá em Deus lá. É isso, jovem? Modesto. Pode ser? Pode ser? Dá uma leve travada nele aí. Se ele tiver com dois metagross, é mais tranquilo. Dá pra levar esse Beldum, hein? Mas o Beldum vai virar o metagross no próximo turno. Não tem o que fazer. Lá vem. Só trezentinho, suave. Mas ele não pode usar esse ataque durante o próximo turno. A gente vai de GX ou a gente vai dar porrada? Depende da drama. A gente comprou um nada. A gente comprou nada. Caramba. E aí? É melhor bater, velho. Não pode perder um turno sem bater, eu acho. Tá bom. Colocamos 150 nele. Pra exaltar os Lely e o TACANALHO, velho. O Lely e o Wesp? Você não curte não pra exaltar o Lely e o Wesp? Mó da hora, aí. Então compra prêmio, aí. Quando é assim, a gente não bate pra comprar prêmio? Olha, ele bateu pra recuar. Ok. Abilidade, habilidade. Energia do TACANALHO. Max Potion não, eu só não queria que tivesse Max Potion. Max Potion. Qual a senha? A gente vai tomar um sopapo aqui, viu? Vamos ver o top deck agora, se tem alguma coisa pra salvar aí. Ó, compramos o N, hein? Ah, sem respawn não dá, mano. Ele é bom. E aí? Bate de novo? Faz o mesmo rolê? Força ele a acertar o rolê de novo? Sim, é o que tem que fazer. Vamos de N, então, que se vir uma energia do turno, a gente já começa com o desce do a L. Ok, vem a energia do turno. Temos a Rolet. A gente pode fazer a Rolet aqui. Acho que não precisa do estádio. Você pode bater o Sky Return, eu acho. Você quer bater o Sky Return? No próximo turno? É, eu sei, filho. Não, nem esse, né? Não sei. Eu acho que o safe é... O safe é guardar o estádio, guardar os negócios, tentar fazer o desce do A, e sei lá. Se a gente bater com o GX, a gente volta o desce do A, e sei lá. É muito idiota, né? Dá Sky Return e coloca o outro... O outro grupo já na frente. Recua, então. Isso, é. Isso, recuo. Paga... E sobe o Lush aí. Piga dois. E sobe a outra... Você quer subir o GX? É, o GX. A grandona? Tá bom. Subir a grandona. Eu acho que a gente não volta mais do... O descarte, tipo. Ele vai usar... Bom, ele vai bater. Aparentemente ele vai bater, porque ele não... Ah, ele vai dar o Lissandre. Perdemos um desce do A. Subiu o desce do A. O que você quer fazer? Ele não tem energia na pele de descarte. Não, tem duas. Tá tranquilo pra ele ainda. Tem que dar a ele. Mas a gente tem que dar outra bola. Lissandre. Lissandre. O estádio. Deixa eu te falar. A gente tem que pôr essa energia em alguém. Primeiro fala. Em quem que a gente vai pôr energia? Antes de dar outra bola, a gente tem que dar o Chaimin, modesto. Não, a gente tem que dar outra bola no Coco Promo, pegar ele e ganhar energia nele. Eu acho. Sério? Sim. Então tá. Descarta o Lissandre e o estádio. É isso? Isso. Tá, então a gente... Vê se a float tá no deck. Tá no deck. Então é isso. Baixa o Coco e a energia e dá... Chaimin, high five só. Sim, senhor. Chaimin pra seis, high five. É nóis. Acho que a gente tem que comprar a premium, né? Nossa, você comprou a float. Que roubada. Então é visto, você consegue puxar o Lissandre nesse meio aí. Como assim? Puxar o quê? Que você quer puxar? O N. Puxei o N. E aí? N? Ah, tem que ser. Ok. Quantos estádios já foram os quatro? Então esquece. Você quer flechar quem? Você não quer flechar esse Vulpix? Não. Sei, sim. É. Cara, sua voz mecaniza, vaza. É difícil, Modesto. Tipo, você quer flechar quem? Vulpix? Tá. E bate com o menino, né? Isso, liga a atitude nele. Ok, se a gente der a sorte, o milagre de comprar esse Espeon X o mais rápido possível, quem sabe, né? Tomamos o N também. Ah, gostava do decido aí na mão, continuo com o decido aí na mão, tô feliz. Olha, ele deu dois sistemas pra bater com o lele, ok? Ele forçou o lele pra cima de nós. A gente não tem um lele pra dar em resposta contra ele. Agora o Lisandre seria muito bem-vindo, porque agora ele não tem energia na pele de descarte, entendeu? Pra pagar o custo recuo do metagross, da vida. Sim. 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 E aí, partiu o decido aí ou o Correio primeiro? Tá. Tá leve primeiro, depois. Não rolou, simplesmente não rolou. Vamos comprar o Premium primeiro. Compramos o Espeon. A gente tem que pôr energia, então, pra dar o GX. Vamos flashar o rapaz aqui, ó. Esse rapaz foi feito por Harry Candy? Não, esse não foi feito, esse tá morrendo. Esse daqui, esse daqui também tá morrendo, se desevoluir. Tá suave. Sim, então... Dá uma flashada no outro. Sim, então... Não é isso? Isso. Vamos de GX aqui, em busca de uma float. Double. Float, Double. Lisandre, talvez o N. Acho que o N. Lisandre ou o N. Acho que o Lisandre. Então vamos de Lisandre. Então vamos de Lisandre. Você acredita, Luquinhas? Olha... Ai, 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 ai. Fácil não tá, né? Não tá fácil, leque. Olha aí. Agora eu não acredito mais, não. Tá acreditava. Não vou mentir pra você, não. Ainda acredito. Também, hein, pô? Ainda acredito. Peguei um Skamor, pô. Nossa, ele pagou o recuo. Ele jogou erradíssimo. Não, ele vai dar o GX, não vai? Não. Porra, bateu. Ó, gente. Não, não liga, não. A gente precisa bater de Espo. Skamor, né? É o que tem. É, é o que tem pra hoje. Precisa comprar uma energia e o Espo. Comprei. Comprei até o Lisandre também. Tá tudo na mão. Já dá 2 level ball pra nada. Não, não vou dar level ball não, mano. A gente tem uma carta no baralho. Tipo, tanto faz. Vai que é um Pokémon. Esvazia o deck, mano. Tá bom. Vai que você toma um Ender, velho. Pinga aí. Vai matar os dois. Sim, vai matar os dois. Sério, crente? Não. Esse daqui tem só o Beldum. Vai morrer. E esse daqui tá com o Metang. Tá suave. Mas tem que pôr dano em alguém, né? O dano, acho que vai ser no Lely aqui. Porque é ele que vai vir pra cima depois. Vai, tio. Vai, tio. Agora o garotão tem dois Metagross na mão. E um Lely com três energias, cara. Vamos ver o que esse Lely com três energias vai fazer. Esse vai ser um Lisandre. É, se eu estiver Lisandre, ele é muito largo, velho. Não é difícil, não. Você sabe, né? Mano, a gente tem fraqueza. A gente perdeu já. Você esqueceu? Mas ele não bate na fraqueza, velho. É verdade. Ele não bate na fraqueza. Eu esqueci sempre. Cara, quem bate na fraqueza sempre é o Garbodoro. O Garbodoro é mal, velho. Uma energia e ele bate pra caramba na fraqueza, viu? Não é por nada, não. Mas ele bate. Aquele ali bate. Aí a Maquinha. Mano, ele tinha um Cicamore, mano. Ele deu o Cicamore. Ele deu o Cicamore e ele perdeu, ué. Ele deu o Cicamore, leque. Ele deu o Cicamore e ele perdeu. Acabou. Ganhamos. Parabéns, Igor Costa. A gente tá aqui conversando fiado. É, palma, jovem. Você achou que eu não tinha a Double, né? Mas eu tenho a Double. Eu tenho a Double. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo contra você. Eu não tenho carta no deck, mas o resto eu tenho. Toma. Pou. Toma. E olha aí. Meu Deciduai baleado. Foi quem conquistou. GG. Tá aí. A típica vitória que o Aspion ganha sozinho a partida contra o Metagross. É muito difícil, velho. É muito OP, eu acho. Essa play aí. Caramba, mano. Esses baús, velho. Eu acho que rola de a gente fazer um unboxing de baú aqui. Vamos fazer um unboxing de baú? Ficar dando risada aqui no final desse jogo? Eu acho que hoje é o dia do unboxing de baú, cara. É o unboxing de baú. Hoje é o dia de unboxing de baú. Mano, você acha que o Goku ia querer fazer um unboxing de baú? O Goku ia querer fazer um unboxing de baú. O Naruto não ia. É o famoso unboxing de boxe. Unboxing da boxe. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha como ele vem, rapaz. Olha aí. Olha o Vicabulo. Vicabulo. É boa essa match, hein? Mais ou menos. Não, é boa essa match tipo de emocionante. Que a gente tem que fazer. Se a gente não jogar, já era. E aí? Começa de Espeon? Acho louco começar de Espeon. Mas ele não usa Harry Candy, né? Usa, usa sim. E aí? Começa com quem, jovem? Hã? Rola. Vou fazer o Espeon. Ok. Nossa, meu Decidueye é muito god nessa match. Ele, tipo, não toma nada de dano. Infinito com esse estádio aí. Acho massa. É só básico, véi. Meu Deus, meu Decidueye tomou muito dano. Ele é muito ruim, véi. Eu odeio Decidueye. Que carta... Nossa, e esse Cicamora que eu topo daqui agora, véi? Quem é o responsável por isso? Vamos lá, vai. Uma levelzinha. A outra pode ser também. A outra é bom. Nossa, meu turno vai ser bom, hein? Estão vendo já. Hum... Olha, rapaz. Que levelzinha, né, véi? Vamos que vamos trazer um roletezinho. Mano, a gente não tem... Ah, bom. Caramba, ele não estava junto. Para mim, a gente ia precisar todos os Decidueye, você acredita? Tipo, quatro Decidueye. Quatro Decidueye nos prêmios. Só para a galera... Só para virar meme, né? Vai virar meme a gameplay, porque é tipo... É ridículo. E põe outra rola, outra rola, outra rola. Não. Não. Por que não, véi? Não, Lec. Não. Dois Decidueye. Põe rápido em campo. Ele tem 70 ali, ó. Não adianta a pressão para cima dele. Olha aí a sua rolinha aí, ó, que você queria. Tá aí, ó. Mano, a gente fez três Darkticks. A gente vai fazer três Decidueye, mano. Vamos fazer quatro. Mano, se fizer quatro, a gente ganha no T1. Você acredita? Sim, não. Mano, a gente vai dar um Decidueye para High Five. Não vou pegar esse Decidueye, porque o doente do Igor não usa VS Seeker. Vamos lá, High Five. Uh! Nossa, mas nenhum Decidueye, eu vou ter que cavar todos os Decidueye e ele tá de brincadeira comigo, né? Puts. Tá bom, viu? Energia do turno e... E outra, tá bom. Você quer pôr no ativo mesmo? É, pôr no ativo. E pinga a primeira. Faz o primeiro Decidueye, obviamente, para a gente não ficar com bicho de 80 de vida. Cara, Lissandre, né? Infelizmente. Vai ter que ser o Lissandre. E uma Frode? Ou a Muscle? A Muscle é meio inútil, né? Tira a faixa. Tá. Sim, senhor. Sonhei que era possível fazer os três Decidueye, mas não deu. Mas foi um turno roubado, mesmo assim. O senhor não gosta de Decidueye também, não, Modesto? Ah, já tive experiências bem gostas. Você já teve o quê? Experiências bem gostas. Você perdeu pra Decidueye muito? Ah, eu tinha um Psicamora ali. Agora eu sinto que eu tô pelado, viu? P.K.P. P.K.P. Mano, esse Pikachu é muito louco. Mano, você viu que a galera tá desesperada, né? Ainda atrás do Pikachu. Tipo, caramba, onde que acha isso? Procura no Mercado Livre, procura nos trens, procura nos sites. Não acha nenhum lugar pra vender. Mano, a gente ganhou o jogo. Acabou. Ele passou? Ah, acho que sim. Nossa, que... Ah, nem... Que preguiça. Perdeu, brother. Valeu. Vai, vamos embora. Então, já logo, porque... Eu queria fazer o unboxing dos baús, mas eu acho que... Se eu não jogar mais uma gameplay, eu daria dislike nessa gameplay. Porque tem que ter. A gente ganhou umas três até o momento. Que loucura. Meu Deus, o deck do Igor está um fire. Fora o deck do Ryan. Ó, o deck do Igor passou invicto aqui. O deck do campeão passou invicto. É isso aí. Os decks é bom, né, mano? Quando os decks é bom, é bom mesmo. Mas o Darkrai passava por cima de todo mundo aí, você tá ligado, né? Se você tá falando... A sorte deles é que o... Será que essa série de vitórias aparece pro meu oponente? Pra ele se sentir intimidado? Tipo, ó, o cara tá 18-0, hein? O cara tá 18 vitórias com... Não, né? Porque nunca apareceu pra mim que alguém tá em uma série de vitórias. Não é possível. Alguém, alguma hora, ia estar em série de vitórias. Ó, a gente começou semi-bom, hein? Começa com um coquinho, só pra... Achei suave, achei bom. Só faltou um estádio. Pronto. Aí o cara abre e fala... Nossa, eu tô muito bom, velho, de spoiler, hein? Caramba. Olha, mano. Caramba. Que T1. Vai ser melhor do que o T1 do outro. Você quer ver? O que você tá dizendo? Olha que roubo. Agora eu não sei se a gente faz Shai Min e continua a brincadeira. Ele desistiu já. Eu acho que, aparentemente, era muito bom o nosso turno. Vamos descer com a peça, porque parece que é muito bom. O deck é roubado, né? O Intimidador... É o Igor Costa, né, cara? O Igor Costa chega e fala assim... O Igor, tudo bem? O Igor Costa chega intimidando todo mundo. Entre quatro partidas, três, os caras desistiram. Tchau, louco. Fogo no Virizion. Fogo no Virizion, Igor Costa! Vai lá! Ele é seu amigo. Ô, vocês comeram um sanduíche junto no Internacional lá? Vocês juntaram alguma hora ou não? Sim, mano. Sei o Igor, vocês juntaram pra comer um sanduíche ou pra falar... Tipo, a gente não precisa falar as coisas do canal aqui, né? Mas vocês juntaram pra fazer as coisas que não pode fazer? Sim, mano. Sim? No Inter... No Inter... Fala pela quinta, sexta rodada. Aí, ó, vamos pegar o negócio. Aí vocês juntaram pra fazer o que que tinha que fazer, né? Dar uma relaxada, comer um sanduíche, um hambúrguer. Um sanduíchezinho de level, né? Ai, ai, ai. Monochrome Pixel. É uma mina. Será que é uma mina mesmo? É nada, né, velho? Nossa, velho. Olha essa mão, mano. Meu Deus do céu. Esse deck é muito gode. Parabéns aí pros... Pros... Minions. Pros Digimons responsáveis pelo embaralhamento do online. Vocês estão de parabéns hoje. Hoje tá bonito. Ih, já começou com a vaca. A vaca dá ruim, hein? Mano, já parou pra ver o tanto que esse Pokémon é estranho? Mano, ele é o Pokémon mais da hora que tem. Não era o Drampa? Você tem que ir toda hora, você muda, mano. Ou você é a única pessoa que tem, tipo assim, top 5. Quais são os 5 Pokémon que você mais gosta? E, tipo, do seu top 5, os 5 são de Alola. Você gosta de todos da sétima geração. Você curte o Tapu Lelipu também? Meio punkzão aí, ó. Tipo, ele suave na nave, de boa, agressivo. Não. Eu só curto a carta dele que é forte, mas ele eu acho feio. A Tapu Lelipu é feia também, parece um jarro. Sim. E olha só esse top deck nosso, hein? É o famoso jarro. Fieldblower, né, velho? Ele mandou dois lá no T1, que pena. Que pena. E aí, quando é assim, Tapu Lelipu a Cicamor? É o que eu ouvi dizer? Tapu Lelipu a Cicamor? Com certeza. Com certeza. Tava só esperando o seu com certeza, ou obviamente, alguma coisa do tipo. O senhor tá devagar hoje. Ele morre, hein? Como eu ouvi dizer? Ele morre, ele morre, ele morre mesmo. Morre, se bater cinquentão, vira cenzão e mais vinte em todo mundo. Fora o baile. Ô, o Tapu Coco é muito roubado, velho. É roubado mesmo. Ai, ai, ai. Você vai avisar do meu emprestado pro cup? Acho que eu vou pôr no meu Darkrai, hein? Já pensou um Tapu Coco no Darkrai? Ninguém pensou nisso, hein? Inovação. Aí, deixa eu te falar. Nossa, eu nem... Aí todos os Darkrys vão precisar de uma energia noturna a menos pro resto do jogo. A cada vez que o Tapu Coco bater. É muito imbecil, né? Tipo, não usa Double. Não faz sentido nenhum isso que eu tô falando. Que pena. Olha, olha. Olha essa Float na minha mão. Vai jogar demais essa Float. Olha. Nossa, mas vai jogar muito. Nossa, mas é muito roubado esse deck, mano. Não tem condição, não. É roubado demais, leque. Você não acha, não? Ele é bom, ele é bom. Mano, eu não tô querendo dar nem Scamore, você acredita? Eu acho que eu tenho tempo. Não, dá sim, não. Dá sim, não tem não. Posso perder essa Double? Liga a Double aí. Não, não vou ligar a Double. Vou ligar a Energia de Grama. Eu vou ligar no Rollet, ué. Eu vou ligar a Energia de Grama, velho. A de Grama faz muitas coisas. A Double, não. Não? Tá bom, então vai. Então pode ser, vai. Você me convenceu. Então vamos de Zika, vai. Olha só. Eu tenho tudo, menos o rapaz, né? Nunca teria eu. Deciduar. Deciduar e nunca vai vir, aparentemente. Não gosta. Se a gente tivesse colocado a Double, você teria acertado, porque a gente top tem com a Energia de Grama. Mas nunca se sabe, né? E é isso aí, dá-lhe pressão. Mano, ele vai pôr uma Energia, vai bater o GX, vai curar tudo. Não vai dar ele. Não, ele só tem Lizanto. E Bridget. Ele não tem nada, mano. Esse deck, esse Vika Bulo, ele é o foco dos decks que não tem nada, entendeu? Mano, o cara sabe por que o cara não fazer nada pra mim? Tipo, ele não fez nada. Tipo, eu não tô sentindo nada. Não mudou nada na minha vida. Simplesmente. Porque, tipo, eu tenho um Rollet na mão, peguei mais um Dartrix. Tipo, é muito roubado. Eu daria esse Camargo, mano. Sem ligar a planta. Não, mano. Calma, mano. Você vai dar uma... Mano, a gente vai... É porque veio um desse doai, né, mano? Caramba. Pra mim não ia vir, né? Tipo, ia vir dois, sabe? Eu acreditei que o deck tava na hora dele parar de fazer essa gracinha dele, entendeu? É porque eu contava que a gente ia conseguir fazer os dois desse doai, mano. Pra fazer o nocaute. Não foi porque eu ignorei essa... Você acreditou demais. Eu acreditei. Eu sabia que tinha que matar a Vaca esse turno. Mas não deu, velho. Lamentável. Vamos fechar o Grubin? Flechar o Grubin pra matar? Comprar prêmio? Aham. Com certeza. Você foi perdoado na perquisa do Double. Tá bom. Olha essa Double. Como, velho. Como? 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 Como, Mo? Olha a energia. Agora sim, hein, o N. Agora ele pega a energia, cura tudo. Faz o rolê dele. Tô meio triste, hein? Mano, se ele não tem uma energia... Ah, não. Ele tem um Vika Volt. Tá bom. Não é tão ruim, é? O quê? Uai, não é tão ruim. Não me parece tão ruim no momento. Não. Depende, né? Merda. Você acredita demais no deck, velho? Ah, mano. Agora tem 18 desse do Ai, velho. Mas, poxa... Ó, a gente tá conseguindo tirar esse Vika aqui, hein. Tá não? Não, tá não. Falta muito ainda. Dá a level antes do Trainers Meio. Caralho, velho. Não, eu nunca dou a level aos Trainers Meio, velho. Desculpa. Tá, e aí? Puxa esse bichão aqui e deixa ele recuar. Faz ele pagar o recuo. Se a gente flechar as três no Chaiminha, a gente matou. Quer flechar todas nele? Nossa, tá bom. Se me flecha o Chaiminha aí, pô. Ainda tem o GX? Olha o Tapococo. Porque o Tapococo começou, as corujas terminam. Faz a RLT, eu sou a RLT, eu sou. Ó, compramos um Chaiminha aí, hein. Você acredita no Chaimin? Pô, acredito, pô. Porque aí a gente bate e acabou o jogo, né? Comprou a doublezinha, ganhamos, né? Basicamente. Vamos ver, que pena. Que pena. GX, pô. Tá, vamos lá. GX pra... Double. Roundet. Rollet. Quer pegar outra double? Pega outra double. Pega outra double. E, mano, eu tenho uma coruja inteira na mão, tá ligado? Se alguém morrer... Tipo esse Lisandre aí que eu vou tomar agora, o N. Ele vai dar N, né? Ele não é bobo. Nossa, essa foi por pouco. Como assim? Ele vai ganhar esse turno? Ou não? Ele top decou o N. E mandou essa, será? O que? Não comprei nada, hein? Caramba. Acho que alguém se ferrou, hein? Eu acho que essa energia da habilidade naquela vaca ali do banco não era muito o que tinha que ir para acontecer, não. Dá leve. Vamos matar aquela vaca. Só no... Só no... Sim, vamos. Mas dá leve e dá um epic. Sabe quanto você compra nada? Foi isso. Cara, eu tomo um pinga 60 na vaca e... Passe. Mano, ele não tem energia para recuar a esse Besouro daí, não, mano. Ele precisa comprar Float. Ele deve ter uns Cabor na mão, tá ligado? Tipo... Ele vai cavar a Float. Ele vai cavar a Float. Deixa ele cavar a Float. Esse deck é meio cansado com o Brock, né, mano? Nossa, o deck apanhar para o Lisandre desse jeito, mano? Tipo, ele só tem... Ele não tem energia no deck. Ele não tem elétrica. Ele não consegue pagar o Meco. Que pena. Que pena, mano. Nossa, e vem a Double agora? Nossa, é muito triste, mano. Que deck roubado. E aí, só vamos? É, né? Vamos compor... Ganhamos, né? E acabou. Que pena. Você quer dar o N antes ou depois? Não, nem dar o N. Só ganha. Só ganha e vamos abrir baú, né? Foi bem fácil. Foi bem fácil. Olha o Lisandreira. Valeu, Lec. Boa sorte aí nas próximas e na vida. É nóis. Isso aí. Com o deck de Igor Costa, a gente pegou e ganhou todas. Cinco. Você vê que... Não, a gente ganhou três, né? Ganhamos três, vai. Duas foi... Mas você vê que o trem é roubado mesmo, entendeu? O trem é bem pesado. A lista dele estava muito enxutinha. Parabéns aí para a nossa amiga aí, Igor Costa. Senhor Noivo Riguinho. Fogo no Virizion. Fogo no Virizion. Mano, coleção. É aqui que a gente abre baú, eu acho. Vamos lá. Pacotes. Vamos abrir baú, Lec. Quantos baú a gente tem? Vamos, vamos, vamos no pacote. Olha aí, baú, Lec. Vamos abrir baú, vai. Olha lá, abrimos. Olha lá, tiramos um Luan. Luan e moeda. Que pena. Abrir outro. Olha só. Olha, tiramos uma carta aqui, ó. Olha lá, olha lá, hein. Um mil holográfico. Que bosta. A gente vai ficar aqui até amanhã, velho, abrindo isso aqui. Outra carta holográfica, aparentemente. Um Reverse Olo, que foi um Drudgon. Ele não é nem Olo. Acho que é só Hara. Quando vem Hara, ele deixa a carta de costa. Tiramos um poderoso Grambu. Mais moedas. Mano, esse baú, qual que é a moral desse baú? Nenhuma. É horrível. Mas tem a galera que abre um Shining Axe nesses baús, né? Ah, galera pura. Pá. Sim, Shiningzera Fuarte. A galera pura é cabulosa. Acontece, moleque. Olha aí, tiramos um ursinho fofo, cara. Poxa. Ó, tiramos um... Uma energia redefinida. Caramba, o baú da minha vida inteira tá aqui. Tem 48 ainda, tá? Kit de escavação de fóssil. Mano, na conta da Pokémon, aí lá tem, viu? Lá tem mais de 100 baús. Lá tem que fazer o vídeo do baú. Falar, galera, hoje eu vou abrir cento e tantos baús. Olha, tiramos um Shiftry. Qual que é a arte louca do Shiftry? Você não usaria um playmatch do Shiftry? Eu usaria um playmatch de qualquer pessoa. Olha aí, ó, a carta do Rafael Branco aí, ó. De boa. Ó, vem muito raro, hein? Ó, tiramos um abdril rara. Vem muita carta rara. Vem carta rara fácil aqui. É que eu não sei como que ganha o baú, sabe? O baú ganha o quê? Na roleta? Tipo, é na sorte? Tem um roteiro pra se ganhar o baú? Ter certeza de como ganha o baú? Ó, abriu uma primarina do deck. Ó, abriu um estádio. Quantos estádios desse eu tinha? Não sei, não dá pra ver. Quando eu clico com o botão direito, não deixa ver nada. Bom. É isso aí, você vai contar o... Uou! Chupa! Você falou que não vinha carta boa? Aí, ó, tirei um Mega Altaria X. É cifada, rapaz. Esse é bom. Nem vai rotacionar. Nem rotaciona, pior de tudo. Nem cai agora. Lógico que cai, mano. Cai não, mano. Mega Altaria. É... É... Não cai não. É freio descolagem. Olha o Muck de Alola. Olha aí, abriu uma outra ball, mano. Pô, agora eu tô animado. Quero abrir baú, velho. É isso que tem pra hoje. Sei lá quantos ball a gente abriu. Eu cansei de clicar aqui. Eu não quero abrir mais baú, não. Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Modesto, quer mandar uma mensagem de paz pra alguém? Vou, vou mandar uma mensagem pra todo mundo. Tá, você tem um alô pra mandar pra alguém? Você sempre tem alguém pra mandar mensagem e tal? Não, não. Eu só quero deixar uma frase pras pessoas. Então vai, manda a frase. Tamo ouvindo. Eu prefiro ficar sem ressaca, parecendo que eu tô com conjuntivite. Entendeu? Entendi. É isso aí, galera. É a frase. Desculpa você... Olha, abriu uma double. Galera, é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E vocês vão ter o primeiro vídeo do YouTube no qual as pessoas encerram com o unboxing contínuo. Eles vão abrir no baú. É isso aí. Vai ter o Browfish e abrimos o Macaco. Olha o Macaco do Jasper aí, ó. Vai ter que ter o deck do Jasper aqui no meio desses decks de top 8 do Internacional. Abriu até o Charmeleon. Bom, Des, faz o Browfish aí. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Até a próxima. Woo! Boa.